E aí galera, eu sou o Torugo, você está na mesa secreta e hoje vamos abrir a caixa e conhecer Vale dos Moinhos que está chegando em julho de 2024 pela Mosaico que mandou aqui pra gente conhecer, muito obrigado E você ouviu certo, o lançamento é julho, mas ele vai estar disponível agora no DOF em junho então se você for na feira vai ter algumas cópias disponíveis pra adquirir antecipadamente, beleza? Vale dos Moinhos é um jogo de Dani Garcia, o mesmo autor de Barcelona e neste jogo vamos visitar a Holanda e seus lindos campos de tulipas o jogo se passa no fim do século XIX, naquele período onde houve o estouro da bolha das tulipas aquele mercado superaquecido e nós somos produtores de tulipas e uma das grandes atrações aqui desse jogo são os moinhos mas por que moinhos? os moinhos eles são movidos a vento, tem vários tipos de moinhos, né? esses aqui do jogo eles são alguns movidos a vento e servem pra bombear a água da planície ali na Holanda é uma região que alaga muito, então eles usavam a força do moinho pra bombear a água pra fora pros diques, pra eles poderem plantar ali suas lindas tulipas mais ou menos isso agora bora abrir a caixa e conhecer os componentes mas antes, você já sabe, deixa um like pra gente se inscreva aqui no canal você já sabia dessa história das tulipas? acho que vale o like vamos lá, começando pelo manual temos dois manuais, o de regras comum e o do modo solo já li o manual jogo bem tranquilo, tá? aliás, ele tem um certo nível de complexidade mas o manual explica muito bem na primeira lida aqui eu já me sinto apto a encarar uma partida as ações são relativamente simples, tem bastante exemplo e aqui, quase metade do manual é explicação de alguns ícones, né? algumas cartas, alguns poderzinhos específicos o manual tá legal temos o modo solo no modo solo a gente vai encarar basicamente uma partida de dois jogadores onde um deles é controlado por cartas então são oito páginas do modo solo aqui nos componentes temos várias sacolinhas pra guardar tudo peças de moinhos, olha aí são dois tipos de engrenagem um grande e um menor a gente vai montar um dispositivo onde essas engrenagens vão ficar girando aqui, ó e elas são em dupla camada nesses espaços aqui a gente vai encaixar umas pecinhas pra personalizar as engrenagens o material tá bem bom elas são bem grossinhas muito legal em seguida temos madeirinha ó, bastante pecinha de madeira que são os moinhos, né? são moinhos nas quatro cores dos jogadores eles são bem grandinhos e tem essa impressão dos dois lados também tá bem legal ainda nas pecinhas de madeira temos alguns disquinhos disquinhos nas cores dos jogadores e esses são neutros alguns rebites pra gente montar o nosso moinho e cartas são diversas cartas algumas de ajudantes tá bem legal ilustrações bonitinhas temos este outro tipo de carta temos algumas de comércio exterior e cartas do modo solo, né? do jogador automa aqui o verso das cartas temos algumas ilustrações bonitinhas também ó, do comércio outras com uma pontuação as cartas tem um tamanho diferente eu não sei exatamente que tamanho é esse mas a qualidade tá boa, né? a gramatura tá legal e também tem uma textura especial agora temos os tabuleiros dos jogadores são quatro tabuleiros aparentemente idênticos não vi nenhuma diferença entre eles e eles também são em dupla camada temos aqui um espaço pra deslizar o marcador tem uns furinhos e no verso a gente também tem aqui, ó a tal da dupla camada, né? porque aqui a gente vai encaixar umas cartas a gente pode encaixar a carta em cima ou embaixo aí já tem o buraquinho aqui qualidade muito boa mais alguns plastiquinhos outros disquinhos de madeira que ficaram perdidos aqui fichas de ajuda pra cada jogador, né? tem a frente e o verso estrutura do turno, resumo das ações e temos um outro que é do modo solo, né? que ele chama o jardineiro legal isso daqui sempre bom quando tem esses cartõezinhos temos agora peças pra destacar não sei se vocês repararam mas tudo vem nesses plastiquinhos, né? muito legal isso vem bem protegido são cinco folhas com componentes pra destacar várias fichinhas temos esse tabuleiro aqui do moinho que eu vou montar já já algumas pecinhas estão saindo com facilidade aqui algumas peças destacadas saiu facinho qualidade tá boa estão bem grossinhas já já eu destaco tudo e pra concluir o tabuleiro principal eita, parece ser grande bom, o tabuleiro parece ser grande tem mais aqui pra cima, né? já já eu vou abrir ele por completo mas já deu pra ver que ele tá bonitão tá aí tudo destacado saiu bem facinho um pouquinho de cuidado com as engrenagens, né? porque elas tem mais detalhe mas saiu tudo bem tranquilo e agora vamos montar aqui o nosso moinho pra montar é bem tranquilo você vai precisar das duas engrenagens uma grande e uma pequena a engrenagem grande ela tem esse vermelhinho aqui você vai alinhar o vermelhinho com essa seta vermelha e a pequena você vai alinhar um parafuso com o vermelhinho você vai fazer exatamente isso daqui pra prender é só usar os rebites pronto encaixou apertou pronto aí temos o nosso dispositivo nosso moinho pronto agora bora montar os outros prontinho quatro moinhos prontos agora bora ver o tabuleiro olha aí caraca o tabuleiro é grande tá? nossa eu achei que ele ia ser menor mas bem grandão e bem colorido né? as cores bem vivas né? aqui nessa região das plantações gostei bastante aqui dessa ilustração achei bem bonito as áreas também estão bem divididas aqui onde a gente vai colocar algumas cartinhas e a qualidade né? do material também tá boa né? tá bem grossinho não tem um verso né? tudo preto do outro lado mas de um modo geral tá bem legal vamos dar uma olhadinha nas regras gerais do vale dos moinhos e aqui é aquele geralzão tá? eu não vou entrar em muitos detalhes só pra você ter uma ideia de como o jogo funciona nesse jogo nós vamos plantar tulipas no nosso campo e construir moinhos aqui pelo mapa diversas ações dão pontos durante a partida e a grande pontuação final é de moinhos construídos e tulipas plantadas a parte central do jogo tá aqui no seu moinho é através dele que você seleciona as ações no início de cada rodada você vai girar o moinho um número de rotações e aí você vai escolher dentre as duas ações que estão aqui no centro qual você quer executar no início todo mundo tem um moinho igualzinho só que ao longo da partida você vai poder personalizá-lo pode colocar ações mais poderosas e inclusive algumas dessas ações essa daqui por exemplo quando tem um mais você pode executar essa mais essa então todas as ações do jogo são definidas por esse rondel aqui no moinho mas o que controla o moinho é o fluxo das águas no início de cada rodada cada jogador ele pode controlar quanto de água tá vazando tá passando pelo rio então se o cubinho tiver aqui no 1 quer dizer que eu vou fazer um giro se tiver aqui no 2 o moinho vai fazer dois giros então ó aqui no 2 ele vai fazer isso aqui ó isso aqui é uma seção né um giro dois giros e aí você escolhe qual ação vai fazer e aqui tem uma coisa interessante porque isso aqui tá no tabuleiro central então na vez de cada jogador ele pode alterar isso aqui subir ou descer se ele resolve subir ele vai pagar aqui ó dois dinheirinhos ele ganha 3 pontos se ele fizer isso pra descer não tem custo nenhum dependendo de quanto tá a vazão da água o rio aqui embaixo também sobe então se tiver no 1 sobe um espaço se tiver aqui no 2 ele vai subir 2 isso aqui é como se fosse a represa feito esse controle das águas faz o giro executa a ação mas antes de ver as ações aqui no moinho tem um ponto interessante que é o seguinte o jogo começa sempre com essa essa linha vermelha alinhada aqui ó vermelho com vermelho à medida que você vai rodando isso daqui na hora que o vermelhinho chegou aqui de novo é uma volta completa e aí quando isso acontece você pega o seu marcador de calendário avança um espaço e ganha os bônus nesse caso você ganharia uma tulipa e escolhe mais 3 dinheirinhos ou mais 1 você pode escolher aqui o mais 3 é melhor e aí cada vez que você faz um giro completo você avança de novo o marcador ganha o bônus e tudo mais na hora que chegou aqui no final no nível 4 fim do jogo termina a rodada atual joga mais um turno e aí sim acabou pontuação final então parece ser um jogo relativamente curto né se você pensar são 4 giros completos lembrando que de acordo com a comporta isso aqui pode girar mais rápido ou mais devagar então são os próprios jogadores que ditam o ritmo do jogo bom agora um geralzão das ações do jogo uma delas é pegar um upgrade você vai pagar aqui um dinheirinho ou dois dinheirinhos e vai colocar essa peça em algum dos locais aqui você vai estar melhorando as suas ações esse dinheirinho aqui ele chama de guilder cada vez que você ganha ou perde você simplesmente ajusta aqui nessa barrinha outra ação possível é construir um moinho aqui no nosso tabuleiro nós temos 5 grupos de moinho você escolhe qualquer um que você quiser posso pegar esse aqui por exemplo e aí eu vou colocar no mapa a partir do mercadinho central a gente tem esses caminhos aqui pra seguir então eu vou construir aqui por exemplo o primeiro não tem custo nenhum mas os próximos eles já tem um custo em moedinha cada vez que você coloca o moinho você ganha o que tiver ao redor dele tem a mesma setinhas então aqui eu ganharia uma tulipa branca e uma ferramenta a ferramenta você simplesmente guarda aqui e a tulipa você coloca no seu estoque mais pra frente no jogo quando ou eu ou um outro jogador quiser construir um moinho mais pra longe ele pode se utilizar da rede já construída pelo outro jogador então se esse jogador amarelo ele pode construir aqui agora por exemplo ele vai pagar duas moedinhas vai ganhar todos esses benefícios ao redor e por ele ter utilizado o meu moinho pra chegar lá eu ganho um ponto você sempre tem que usar uma rede pra chegar mais longe eu não posso simplesmente colocar um moinho aqui porque não tem ligação nenhuma com o mercadinho central eu poderia colocar aqui ganho esses benefícios mas aí eu mesmo não ganho um ponto por utilizar minha própria rede uma outra ação é a de visitar o mercado aqui no mercado cada jogador tem uma cor da sua própria cor e temos esses neutros essa daqui é uma ação de visitar o mercado dois eu pago um dinheirinho e faço duas ações de visitar o mercado pra cada ação de visitar o mercado eu posso pegar um marcador meu e andar no sentido horário e aí eu ganho coisas dependendo de quantos disquinhos tem lá então aqui ó fiz uma ação de visitar o mercado na hora que eu cheguei aqui quantos disquinhos tem? dois então eu ganho dois benefícios desse eu posso ganhar duas tulipas amarelas duas roxas tá tudo descrito aqui e antes desse meu movimento eu posso mover um disquinho neutro então vamos voltar tudo eu tava aqui paguei um dinheirinho movi um neutro agora eu faço o meu movimento cheguei aqui pô agora eu faço com força 3 aí eu ganho o mesmo benefício três vezes a minha segunda ação de mover o mercado pô vim pra cá faço com força 3 de novo ganho mais 3 benefícios interessante outra ação possível é essa que tem esse símbolo que é fazer um benefício na fazenda eu escolho uma dessas cartas aqui e ela vem aqui pra minha fazenda eu posso colocar ela em cima ou embaixo quando ela tá aqui em cima ela é um ajudante e toda vez que eu realizar determinada coisa eu ganho um outro benefício nesse caso toda vez que eu subir a comporta ou seja isso daqui é o mesmo símbolo toda vez que eu subir a comporta eu ganho dois pontos além desse benefício quando eu encaixo a carta aqui eu ganho um ponto se eu encaixar uma outra carta aqui eu ganho três depois ganho seis se eu colocar a carta aqui embaixo ela vira um contrato e aí eu vou ganhar pontos de acordo se eu cumprir determinado determinado objetivo a outra ação tem esse símbolo da pá que é plantar tulipas eu posso pegar uma tulipa minha qualquer aqui de baixo e botar no campo de cima e aqui já vale citar um outro detalhe que é esse é o nosso estoque toda vez que eu ganhar uma tulipa eu vou colocar ela aqui sempre mais à esquerda possível se eu encher muito meu estoque tiver que colocar aqui eu vou pagar dinheirinho pra botar a tulipa ali bom e na ação de plantar tulipa eu pego qualquer uma delas e boto aqui em cima então eu posso pegar essa branquinha e colocar aqui quando eu coloquei ou tapei o benefício ganho no caso é ganhar um dinheiro e as tulipinhas do estoque elas vão pra esquerda importante você não precisa colocar organizar por cores mas se você organizar é melhor então se eu quiser eu posso colocar uma tulipa vermelha aqui não tem problema no final do jogo a gente vê como é que é essa pontuação a próxima ação possível tem este símbolo do barco que é vender pro comércio exterior eu vou pegar uma tulipa minha do meu estoque eu vou colocar em qualquer uma dessas interseções aqui e aí eu ganho os benefícios adjacentes no caso é ganhar 3 pontos e contratar um novo ajudante se um outro jogador quiser fazer essa ação também ele tem que colocar uma cor diferente das que já existem quando a carta ficar completa aí a gente simplesmente substitui ela sai tudo e aí temos novas opções e aqui temos um detalhe interessante que é o seguinte o jogador ele pode colocar uma tulipa pra ganhar os benefícios ou ele pode pegar todas as tulipas pra ele e nunca vai ganhar benefício nenhum ou seja ou você abastece o mercado ou você tira do mercado quando você tira você ganha as tulipas pro seu estoque e a última ação possível tem este símbolo aqui que é o de diminuir o nível da água aqui no nosso próprio moinho a gente já tem essa ação diminuir nível 2 o que que significa se é uma ação nível 2 e eu estou neste ponto quer dizer que eu vou ganhar este benefício aqui duas vezes depois eu desço duas vezes o nível então eu poderia ganhar aqui duas moedas ou dois pontos se fosse aqui por exemplo e eu tiver que diminuir três vezes é uma ação de força 3 eu vou ganhar esses benefícios aqui em cima três vezes depois eu diminuo um dois três então é mais um ponto de interação no jogo então essas são as ações possíveis lembrando o jogo termina quando algum dos jogadores chegar no final aqui do calendário esse calendário você avança cada vez que você dá um giro completo e aí vamos pro fim do jogo o que que dá ponto no final a pontuação do jogo acontece durante a partida você vai ganhar vários pontos e no final você pontua bastante coisa aqui no seu tabuleiro primeira coisa você pontua os contratos esse daqui tá me dando quatro pontos pra cada upgrade de ferro então eu tenho um, dois eu tô ganhando oito pontos esse outro tá me dando dois pontos por tulipa branca na minha plantação eu tenho duas, quatro pontos em seguida nós pontuamos o nosso grupo de moinho vazio eu tenho esse grupo vazio que ele tá me dando um ponto por tulipa branca eu tenho duas, dois pontos esse grupo tá me dando dois pontos por tulipa vermelha eu tenho várias aqui então dois pontos cada uma se eu tivesse tirado esses três moinhos aqui aí eu ia fazer essa pontuação três vezes tulipa preta parece roxa mas ele chama de preta então tinha várias aqui e por último a gente pontua a plantação e nós temos duas pontuações por linha ou coluna por linha é se você completou uma linha completa você pontua e a gente tem dois tipos de pontuação tá aqui se todas forem iguais você ganha maior pontuação se não forem iguais aí é a menor então essa daqui essa última tá completa não está tudo igual então eu tô ganhando três pontos essa de cima tá completa tá tudo igual então eu tô ganhando sete pontos já nas colunas você também quer completar com tulipas diferentes então aqui todas diferentes ganhei um ponto todas diferentes ganhei dois pontos nesse daqui não tá tudo diferente então eu perco quatro pontos essa outra aqui ó ela não está completa mas tem duas tulipas iguais então eu também perco os quatro pontos então repetir cor na mesma coluna é sempre ruim e essa é a pontuação final logicamente quem fizer mais pontos é o grande vencedor e este é o vale dos moinhos aquelas regras rápidas né deixei vários detalhezinhos de fora mas acho que é o suficiente pra você entender mais ou menos como o jogo funciona tá na mesa todos os componentes de vale dos moinhos bastante coisa tudo muito caprichado achei muito bom os componentes tem madeirinha que a gente gosta tabuleirinha em dupla camada nova tendência aí nos jogos modernos temos esse moinho super charmoso aqui achei interessantíssima a ideia do do rondel a arte do jogo também está lindíssima um monte de tulipinha eu achei tudo muito bom tá a qualidade no talo tem um monte de tulipinha colorida as fichinhas todas grossinhas cartas com textura então no geral está tudo muito bom gostei bastante ainda não joguei né mas pelas regras pelo que eu pude entender aqui me pareceu ser bem interessante também mecanicamente mas isso fica pra outro vídeo agora bora guardar tudo prontinho tá aí tudo devidamente ensacolado sacolinha pra cada um dos jogadores separei as tulipinhas aqui eu já me arrependi de ter misturado tudo cartas todas juntas e sacolinha do modo solo agora bora pra caixa sempre colocando o que é maior por baixo ó vai caber tudo com tranquilidade beleza tem espaço de sobra aqui tá aí nosso vale dos moinhos devidamente armazenado adorei os componentes gostei do que eu vi nas regras tô doido pra jogar e aí o que que você achou diz pra gente aí nos comentários fala também se você quer ver mais conteúdo dele aqui lembrando que o jogo vai estar disponível somente em julho mas se você for no DOF de versão offline você poderá comprar antecipadamente e sempre bom lembrar se você quiser adquirir qualquer jogo acesse a nossa loja parceira tabuloja.com eles entregam pra todo o Brasil frete grátis pra algumas regiões aquele precinho camarada clica aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo considere ser um apoiador um secreteiro clica aqui embaixo em seja membro ou acesse apoia-se barra mesa secreta você vai ter desconto nas suas compras na tabuloja participa de sorteios todo mês e também fica mais perto da gente no nosso grupo secreto pra bater um papo e mandar foto de jogo se não puder apoiar não tem problema deixa um like pra gente se inscreva compartilha esse vídeo com seus amigos que isso já ajuda bastante aí o nosso canal a crescer valeu galera por hoje é só e até mais e clica ali tenha lindas plantações de tulipas mas cuidado com a bolha e se inscreva e se inscreva